E aí, pessoal, beleza? Mais uma sexta-feira, eu aqui barbudo, meia-noite e pouquinho, eu vim aqui na lavanderia do prédio deixar as roupas secando, tinha esquecido de deixar mais cedo, mas vamos lá. Hoje eu quero estar apresentando mais um canal pra vocês, que é o Rise Up TV, que é de um parceiro que mora na Califórnia. Olha só, vocês vão adorar o canal dele, a qualidade de imagem é excelente, ele trabalha em uma produtora de vídeo, uma emissora de TV aqui nos Estados Unidos, mais precisamente, como eu falei, na Califórnia. E eu vou deixar um trechinho de um vídeo dele aqui pra vocês conhecerem um pouco, e vocês vão gostar, tenho certeza, vocês vão clicar no vídeo e vão ser direcionados pro canal dele pra ver o restante do vídeo, tá certo? Nesse vídeo ele mostra o preço de algumas TVs 4K, tá bem? Lembrando que é na loja Walmart. Valeu, gente, até mais! Tchau, tchau! Salve, rapaziada! Tudo tranquilo com vocês por aí? Tô de novo sem chapéu, sei que vocês vão comentar alguma coisa, mas tudo bem. Como vocês sabem, eu trabalho numa emissora de televisão, tô com a missão de mudar todas as televisões pra televisões novas, eu vou pro Walmart hoje, e vocês vão comigo, de repente, vamos lá ver quanto que tá o valor das televisões, e bora lá! Bom, rapaziada, tô a caminho do Walmart agora, e aí eu preciso ver o preço de algumas televisões lá, e vai ser interessante pra vocês verem, pra vocês, de repente, terem uma noção de quanto custa uma televisão aqui nos Estados Unidos, e de repente, quanto custa uma televisão onde é que vocês estiverem, em qualquer lugar do mundo, a maioria tá aí no Brasil, né? Então, galera, aqui nos Estados Unidos tudo se compra online, hoje em dia, galera, esse negócio de eletrônico, todo mundo compra nos sites online como eBay, Amazon, porque às vezes é mais barato de comprar, e você tem a comodidade de não precisar ir até a loja. 288, não é 4K, mas é Full Definition. Bom, essa aqui que vai, já decidi já, já mandei a mensagem pra galera da TV lá, vou pegar três dessa daqui, 4K. É isso, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que curtiram este vídeo, se você quer ver o vídeo por completo, vai no meu canal, que é o RiseUpTV, vai ter aqui na descrição, vai ter o link pro meu canal, aí você vai lá, deixa seu joinha nos meus vídeos, deixa seus comentários lá que eu respondo a todo mundo, certo? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, pra poder ver mais sobre San Diego aqui, pra você que não sabe quem sou eu, sou o Luíde Riso, moro aqui na Califórnia há mais de 10 anos, eu trabalho numa emissora de televisão já tem algum tempo, então eu trabalho com vídeo, então eu tô sempre fazendo rolê, sempre viajando, sempre mostrando a minha vida aqui na América, certo? Então, galera, vai lá, visite o meu canal, e é isso aí, vamos curtir não só o destino, mas também vamos curtir a jornada, que ela é muito importante, e see you guys next time.